CQCS Boa Nova, mudança para melhor. Olá, o Boa Nova, o programa mais legal de fazer. E hoje trazendo para vocês Juliana Caligiuri, que é a vice-presidente de Saúde Odonto da Sul América, que vem trazer um novo momento da companhia. Juliana, muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer estar aqui com vocês. E a gente é a máquina de vendas da indústria do seguro brasileira, é o CQCS. Eu queria que você contasse para a galera um pouco da sua história. Para a igreja da Sul América, como é que você chegou até aqui? Tá bom, então é um prazer estar aqui com vocês no CQCS. Bom, eu vim de múltiplos setores e acho que isso me deu uma amplitude de visão muito bacana. Eu trabalhei em banco no começo da minha carreira, trabalhei em consultoria de estratégia, onde eu pude desenvolver uma visão ampla de diferentes setores do mercado, inclusive da Saúde, da Odonto. Passei por um grande varejista, então também tive a habilidade de me conectar e negociar, desde a pessoa física abrindo um novo negócio, até grandes empresas que querem expandir e crescer. E aí, mais recentemente, me juntei aqui na Sul América, com muito prazer e muita alegria. É porque vocês sabem, né? Saúde Odonto é o carro-chefe da Sul América. A Sul América hoje é uma referência. É a empresa que leva a marca do Brasil, das independentes, já maior no segmento. E eu queria saber como é que você está se sentindo, chegando na Sul América, nesse momento especial da Sul América. Eu estou super energizada e animada. Eu entro, pra mim, numa empresa que eu admiro demais, que eu acho que tem construído aí uma trajetória de 126 anos, quase 127 anos, super incrível de inovação, de estar liderando o mercado, o pensamento do mercado, ao mesmo tempo num momento muito desafiador, né? De quase pós-pandemia, né? Que acho que o mercado de saúde todo se revolucionou, sofreu nessa pandemia, se desafiou nessa pandemia. Então, acho que é um momento de animação e de muito respeito à trajetória e à história, mas, ao mesmo tempo, com um monte de novas possibilidades que podem se abrir e de vários desafios que vão estar nesse meio do caminho. Então, eu estou muito energizada, animada e com muita certeza que esse grupo de corretores incrível que a Sul América se conecta desde sempre vão ser fundamentais nesses novos próximos passos aí na história da Sul América. É uma coisa que eu gosto sempre de trazer da Sul América. A Sul América, na época, se vendia seguro a cavalo, né? Se rodava o Brasil de cavalo. Fazia a primeira volta, captando os prêmios, deixando os contratos. assinando o seguinte, fazer a volta, fazendo as indenizações. E hoje a gente está num momento super tecnológico, super de vanguarda. E eu queria que você falasse pra gente, assim, quais foram os principais desafios, na sua opinião? Tá bom, acho que a gente tem um desafio grande de se regionalizar, né? Acho que a Sul América tinha uma base muito forte de São Paulo e Rio. E eu acho que tem feito um esforço grande de expandir nacionalmente, de se conectar com diferentes regiões e entender as características, as diferenças. Eu acho que, claro, como você trouxe, o tema digital é fundamental. A gente fez grandes investimentos em telemedicina, em aplicativo, em estar conectado, mas acho que a gente pode dar muitos passos, principalmente com os corretores. Como é que eu ajudo os corretores a se digitalizarem, a se conectarem mais com a gente, como Sul América, e ter uma plataforma de fazer negócio que seja mais fácil, mais operativa, mais funcional. entendo que a gente tem um desafio de navegar os pacientes nessa jornada e ajudar os corretores, ajudar a força de vendas a ter produtos melhores para cuidar da vida das pessoas e, portanto, vender mais, ter mais gente tendo acesso à saúde suplementar. Então, acho que aqui são alguns dos desafios, mas tem N outros, acho que principalmente crescer. O nosso foco agora é crescer muito e crescer de uma maneira robusta no Brasil todo. É uma coisa legal. Já viu que energia não vai faltar, né? Então, empilhada ela é. Se sangue está ali, não vai ferver. Vai ferver, já ferve. E eu acho que essa caminhada para a regionalização na saúde, ela faz muito sentido, né? Porque é um desafio manter os custos de saúde sob controle com a inflação médica, todo o avanço tecnológico e a legislação também que nem sempre ajuda. E eu acho que a gente tem nesse processo dos produtos regionais, que são os diretos, né? A gente tem a possibilidade de fazer o produto do tamanho do cliente e ajuda vocês a irem para frente. Juliana, eu queria te desejar uma super sorte que você realmente bombe, que você mantém a Sul América no lugar que ela está e alça e gols que condizem com a sua energia, com a sua jornada. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso corretor de seguros. Vou deixar. Super obrigada. Primeiro, contem muito comigo, né? A energia não é só energia de vibração, mas eu tenho uma energia de criação, de construção que eu vou colocar toda, né? Para ajudar o mundo dos corretores. Os corretores são os grandes parceiros da Sul América, sempre foram e eu quero que continuem sendo. A gente está aqui no Pra comemorando esse público, esse grupo. Então, contem comigo, contem com a minha equipe, contem com o relacionamento da Sul América, mas mais do que o relacionamento pessoal, que a gente faça muito negócio junto. Gratidão. Super obrigada. CQCS Boa Nova. Mudança para melhor.